2 horas, 19 minutos e 46 segundos, começa a expectativa para a chegada dos primeiros colocados da primeira Maratona Internacional do Recife. A expectativa é que os corredores cheguem no máximo 3 minutos. A expectativa é que os corredores cheguem no máximo 3 minutos. A expectativa é que os corredores cheguem no máximo 3 minutos. Obrigado, obrigado a todos. Eu queria agradecer de coração a todos por ter que estar no meu trabalho. Sempre a primeira, sempre maravilhoso que eu tenho em todo o Brasil. Eu queria deixar bem claro que eu tenho tosse, para quem gosta do trabalho no trânsito. Às vezes a gente decepciona, limpeu, desagradou todo mundo. Quando vocês vêm abandonar uma prova, é sinal que a parte só destinou aqui para mim, porque eu nasci para virar. E só ele pode pagar a mistura. Eu tive o presidente também, dois vezes atrás, e eu dei essa prova por honra e glória. Porque a minha cidade acreditou no trabalho. Por surpresa, o nome do Juvim Motel, me deram muito, são uma responsabilidade tremenda. E eu morri mais de novo vez. E fiz uma estrela do Jair, eu gostaria de fazer junto comigo. O Juvim de Pernambuco, você já é um grande evento desse. O sol virou para todos, mas eu acho que me ajudou bastante. E veio comigo até o finalzinho. A gente sempre espera fazer o melhor, né? A equipe nos dá o apoio para a gente poder chegar e fazer uma grande prova. É meio difícil, devem ter africanos, outros brasileiros, mas já que deu dobradinha, graças a Deus foi bom. A equipe nos dá o apoio para a gente poder chegar e fazer uma grande prova. A equipe nos dá o apoio para a gente poder chegar e fazer uma grande prova. E para 2011, primeira semana de agosto, um calendário maravilhoso, o sol é um pouco mais frio. Nós vamos oferecer 200 mil reais em prêmios, superando qualquer maratona que possa existir. Pelo jeito, essa maratona, essa prova, entra de vez no calendário de Pernambuco. A Maurício Nassau, resumindo, ela começa realmente a investir tudo nessa prática do esporte, na prática do atletismo e da maratona. Esse tem esse potencial? Esse tem esse potencial, nós tivemos grandes parceiros da faculdade, a Maurício Nassau, que entrou com o valor da premiação, mobilizando mais de 150 alunos que participaram, com esse descai de prova do evento. O governo de Pernambuco também deu uma estrutura fantástica para que o evento acontecesse. Secretaria de Esportes, Felipe Petrú, Prefeitura do Recife, Prefeitura de Olinda, que trouxe aqui o teste aqui de Figueiro, Maracaduco, bem interessante. Enfim, eu só tenho a agradecer a todos vocês que acreditaram. E se preparem que o próximo ano comece a treinar. Não é brincadeira não, 42 quilômetros, não é qualquer um.